Tem alguns dramas que eu acho desnecessários. Drama. O Nathan disse que eu tô tentando pegar o Declan e agora virou uma grande bagunça. E agora parece que eu não posso falar com ele. Então eu só tô de saco cheio. Fala aí, Nathan. Oi. Chega aí. Tudo tá tão intenso. Nem me fala. Você tá bem? Tô. Vamos lá conversar. Quer ir conversar, George? Vocês têm que conversar antes que vira uma coisa maior. Não tem nada pra ser resolvido. Tem sim. E você acha que eu sou o tipo de pessoa que age pelas suas costas e tenta ficar com alguém que você gosta. E de onde veio isso? Da sua conversa com a Sophie. Tá. Falando no diabo. E o que eu faço? Eu fico sozinho e não falo com ninguém? Não, nem vem. Mas então, só que os seus problemas agora estão afetando a minha vida nessa casa. sinto muito que as minhas emoções e os meus sentimentos nessa pressão desse lugar com alguém que eu realmente gosto se tornaram um problema. Tô muito relaxado. Sentado ali, cuidando da minha vida. E aí eu vejo o Nathan e o George tretando. Me deixem fora dessa. Escuta, então por que você acha que eu... A questão é que eu não ligo. Eu disse como eu tava me sentindo. Todo mundo aqui sabe. Eu sou muito sincero do jeito que eu sou. Não pode ficar ali e dizer pra alguém que é sua culpa ser inseguro. Se você é meu amigo, se toca, né? George, você causou muita confusão por aqui. Vamos ser sinceros. E eu acho que eu poderia ter perguntado pra você se tivesse alguma coisa rolando. Eu teria negado logo de cara. Eu não mereço isso agora. No fim das contas, isso é engraçado. É um pouco engraçado. Eu penso que isso tudo é ridículo. A galera deve estar entediada porque eles querem criar confusão e eu não sei o que tá acontecendo. Eu não tô te entendendo. Não é. É ofensivo ser acusado de tentar ficar com alguém que tá... Eu achei mesmo que ele fosse meu amigo. Você sabe do que você chamou a Casey? De segunda opção. Isso não é ofensivo? Olha só, e foi doloroso. Tô amando ser o alvo de todo mundo agora. Eu não tô tentando te fazer de alvo. Pra ser sincero, eu tô cansado desse assunto. Pra mim já deu. Eu sinto que eu tô sendo atacado porque outra pessoa tem problemas e parece que eu sou o saco de pancadas. Mas quer saber? Todo mundo tá do lado do Nathan, então... Beleza. É claro que você tem um sentimento, você tem um sentimento, você também, então... Eu sei, mas o Nathan tá apaixonado por alguém. É, o Nathan tá apaixonado. Parece que todo mundo sabia que ele me amava e eu não fazia ideia. Pra mim já deu. Hoje ninguém vai me irritar. Eu vejo você rindo como um trem. 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 Por que você tá me perguntando isso, seu idiota? Sim Você me ama? Você ama? Nathan Agora você sabe Eu acho que depois de todo esse drama, sai alguma coisa boa disso Nathan me contou como se sente e eu me sinto feliz Eu vou dormir com um sorriso no rosto Eu vou dormir com um sorriso no rosto